Há dois processos que marcam a nossa vida. O momento em que nós nos iniciamos nas coisas da educação religiosa, no aprendizado da fé, seja ela qual for a forma de fé que a gente aprende e a qual a gente adere, e também o processo de formação política. A descoberta do funcionamento da sociedade, das relações sociais, a descoberta da organização do Estado, a descoberta da interação Estado-sociedade, tudo isto é um mundo fascinante. O da religião e o da política são dois mundos fascinantes que nos encantam e nos marcam por uma vida inteira. Cada um de nós tem uma história envolvendo religião, cada um de nós tem uma história envolvendo a política. Neste vídeo de memórias, o jornalista Anselmo Oliveira nos faz um relato detalhado de como foi a sua formação religiosa na Igreja Católica, pela influência familiar e também nos conta do processo de formação política, a partir da participação nas agitações estudantis na Escola de Ensino Médio e depois no Ensino Superior. Vamos acompanhar o depoimento do jornalista Anselmo Oliveira. Era uma das coisas comuns na minha época de criança, ser levado para a igreja, já que meus pais eram católicos, então era comum eu ser levado à igreja, à missa e depois aquela preparação para a primeira comunhão. Tanto é que dentro dessa formação doméstica religiosa, eu terminei inclusive participando da igreja como coroinha, como catequista, como já depois até fazendo um par de grupos missionários franciscanos, mas tudo isso tem uma influência muito grande, principalmente da minha mãe, que era a pessoa mais religiosa da família, e que levava a mim e meus irmãos para a igreja todos os domingos e para participar desses movimentos, seja na catequese, seja na participação da própria igreja. Minha mãe é católica. Minha avó, das minhas avós, mais das minhas avós, porque meu avô paterno eu não conhecia, já tinha morrido quando eu nasci, e meu avô materno era um pouco afastado, então a gente não tinha essa coisa. Mas as minhas avós, na verdade minha tia avó materna e minha avó paterna, que eram católicas e eram praticantes, então essas influenciaram, juntamente com minha mãe, essa vivência, digamos assim, religiosa. Olha, a primeira paróquia que eu já, maior ou menos, passei a frequentar, foi uma paróquia nova, paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que fica na Rua Nestor Sampaio, que naquela época não era Rua Nestor Sampaio, que era Estrada da Luzia, que ligava o Castelo Branco 2, que era isso em 1969, e ligava até o Grageru. Então era uma estrada, na verdade. Era um lugar que só tinha chácaras, pequenas chácaras, sítios, umas fazendolas, a linha do trem, e logo próximo a linha do trem, onde hoje tem uma esquina, uma loja do G Barbosa, e do outro lado fica, logo depois da esquina, essa igreja, que é a igreja da Nossa Senhora de Fátima, cujo paróquio da época era o padre Manuel Soares Caldas, que depois largou a batina e foi ser professor de filosofia na PUC de São Paulo, que era um grande estudioso, um homem muito culto, e que de certa forma me ajudou muito a começar a gostar de ler clássicos, porque a convivência lá era uma convivência que nos levava, ele era professor universitário, nos levava a ter interesse pela educação, pela cultura. Eu continuo católico, eu acho que é importante ter uma fé, seja era qual for, até porque é uma... tem a ver com a minha formação e tem a ver também com uma certa expectativa dos valores da própria vida, de como eu vejo a vida. Crer na possibilidade de uma vida após a morte, aliás, que é a razão de todas as religiões, seja era qual for, a ideia de que a vida após a morte é que nos leva a ter essa necessidade da prática religiosa. A minha educação política, ela ocorre como quase ocorreu com as pessoas da minha geração, que nos anos 60 estava chegando ao ginásio, no final dos anos 60, chegando ao ginásio, e nós já estávamos vivendo uma ditadura. Então, isso era surpreendente, porque a gente não entendia exatamente o que estava acontecendo. E havia, no final dos anos 60, começo dos anos 70, no Brasil todo, e não era diferente de Sergipe, um forte movimento secundarista, que tinha uma ação política. E esse movimento, de certa forma, chegava a todos nós, que era a primeira formação política, na verdade, informal, porque a escola, propriamente, era um reduto da não política. A escola, nos anos 70, a escola formal, falar em política era quase impossível. O que se tinha era uma disciplina que era para justamente não falar de política, que era a educação moral e cívica, que ensinava outros valores, mas não tinha nada a ver com política. E eu acho que eu aprendi muito mais convivendo com meus colegas, e depois, na própria Escola Técnica Federal, no Centro Cívico, o Aldelino Freire, que era um centro estudantil, voltado mais para a recriação, mas que lá começavam, na verdade, a formar grupos de discussão política. E eu lembro que o nome que todos conhecem, Sergipe, já falecido, que era o Diomédio Santos Silva, professor Diomédio, na época, estudante da Escola Técnica, que era um dos, digamos, mentores da discussão política no ensino médio, lá na Escola Técnica Federal. Até mesmo na Faculdade de Direito, porque na Faculdade de Direito, eu entro em 1977, em 1977 a ditadura estava muito firme ainda, e naquela época o Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito estava fechado. Tinha sido reaberto, depois foi fechado, depois do AI-5, foi fechado novamente, e nós começamos uma luta para reabrir o Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito. E o nosso grupo de estudantes lançou uma chapa, chamada Chapa Constituição, e ganhamos, reabrimos o Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito, que foi uma vitória muito grande. Obviamente que ali se misturavam várias tendências, havia a necessidade, inclusive, dos partidos que estavam até fora da política, por conta da ditadura, tentar influenciar a disputa nos centros acadêmicos. E foi uma grande escola ter participado desse movimento. E depois eu passei na redemocratização a fazer parte do Partido Socialista Brasileiro, a convite de um grande amigo, jornalista, José Rosa de Oliveira Neto. José Rosa de Oliveira Neto me convidou e eu participei ativamente do retorno do Partido Socialista Brasileiro, participando, inclusive, do primeiro congresso do partido após o seu retorno à legalidade em Brasília, como delegado. José Rosa me delega essa função e eu vou à Brasília representar Sergipe, junto com Bosco Bedonça, que também fazia parte, e outros colegas de partido, outros companheiros de partido. Depois eu participo ativamente naquelas mudanças, o Partido Socialista Brasileiro sofreu um golpe e modifica muito a sua posição e eu termino saindo do PSB e fui convidado para presidir o diretor de Aracaju do Partido Liberal, naquela época nacionalmente presidido pelo diplomata Álvaro Vaz. E nesse partido, em 1986, eu fui candidato a deputado estadual. Foi a minha única participação política partidária eleitoral em 1986, porque era um ano emblemático, que era um ano que se discutia exatamente a formação do futuro, da futura Assembleia Constituinte Estadual. Então, em 1986, se estava discutindo, exatamente, era a grande campanha para isso. Tanto para o Congresso Nacional e nesse ano eleitoral, o grande vitorioso foi um contemporâneo da Faculdade de Direito, Marcelo Deda, que veio a ser governador. Até brincava com ele quando encontrava, dizia, você levou os votos todos e não deixou para ninguém. Então, terminei ele não sendo eleito em 1986. E exatamente dois anos depois, três anos depois, é quando ingresso na magistratura. E aí, eu deixo de ter, por força da lei, qualquer participação política eleitoral. Eu acho que o menino Marcelo Oliveira era um menino que queria aprender muita coisa. Eu queria aprender futebol, apesar de ser um péssimo jogador de futebol. Eu fui fazer, eu fui fazer atletismo, porque era o único esporte que não precisava de muita habilidade, era só correr. Então, como eu era muito mago, na época, podia correr e gostava de correr. Então, fiz atletismo. E fiz, lá no Colégio Costa e Silva, nos famosos Jogos da Primavera, competi como atleta de ginástica sobre o solo. Uma coisa assim, que até hoje eu não entendo como é que eu consegui fazer e até conseguir um terceiro lugar nos Jogos da Primavera, lá nos anos 70. Mas, eu acho que era muita curiosidade. Eu tinha uma curiosidade imensa. E eu devo isso, talvez, na influência da minha avó paterna, que naquela época, eu menino, eu me lembro que ela recebia aquela revista americana, na versão brasileira, do Reedus de Gesto. E eu ficava impressionado, porque ali a gente tinha um contato com o mundo, através daquela revistinha que chegava pelo correio e tal, e ela colecionava, e nas minhas férias eu gostava de ler. E isso me trouxe uma curiosidade para aprender muita coisa. Eu aprendi que era necessário conhecer um pouco de arte. Arte era importante para poder fazer esse contato com esse mundo novo que o Reedus de Gesto trazia. E aí eu fui fazer teatro, fui fazer música, e isso tudo, o menino que começou a se despertar para o mundo que não era o mundo dele, da pobreza ali, mas o mundo que estava a sonhar. Na verdade, eu sonhava com um mundo muito melhor do que aquele que eu tinha, que eu vivia. Então, eu sonhava em escrever, sonhava em publicar livro, sonhava em fazer uma peça de teatro, que cheguei a fazer, a dirigir. Isso tudo com 12, 13, 14 anos de idade eu já estava fazendo teatro. Eu me lembro que em 74, 75, por exemplo, eu criei um grupo, fundei um grupo, Grupo Teatral Liberdade. E esse grupo tem uma história muito interessante, porque reunia pessoas jovens da periferia da minha idade, 14, 15 anos de idade, para montar peças de teatro em escolas públicas, como o colégio estadual que tinha lá no conjunto Médici. Eu acho que o nome do... Eu esqueci o nome do colégio que tem lá. É um colégio grande também, bem depois do Costa Silva, dos outros. E ele abriu as portas e nós apresentávamos no auditório peças de teatro, num período que era complicado, que precisava da censura, etc. Então eu fui um menino levado, mas muito cuidadoso em cumprir as obrigações, porque senão Dona Iolita, minha mãe, puxava a orelha e aí era melhor andar na linha. Fazia as coisas, mas andava na linha. Eu acho que o problema que mais me marcou foi quando eu estive ameaçado, digamos assim, de ser expulso do Costa Silva. e por um fato que eu não tinha culpa absoluta, nenhuma. Aquilo me marcou porque pela primeira vez na minha vida eu me senti ameaçado e diante de uma coisa injusta. Para quem nunca viviu uma injustiça, é estranho perceber que alguém, mesmo que não tenha feito nada, possa ser condenado, por exemplo. Isso me trouxe assim um drama até mesmo depois que eu não fui expulso, troquei de turno no Colégio Costa Silva, mas aquilo me marcou de tamanha forma que eu fazia tudo para fazer as coisas certas. Exatamente para poder ter o direito de dizer olha, eu não fiz isso, então isso está sendo uma injustiça. Eu acho que até hoje quando eu lembro disso me marca e eu me lembro com uma certa tristeza, porque a injustiça é uma coisa muito ruim para qualquer pessoa. Eu tenho uma coisa que eu até hoje me lembro, porque em 1974, entrando na escola técnica, começava o Festival de Artes de São Cristóvão. Em 1974, foi dedicado até ao folclore, era o tema do festival daquele ano. E na escola técnica, a gente como já fazia um tipo de jornalismo estudantil e pesquisa, etc., nós conseguimos uns recursos para poder cobrir, imagine que interessante, hoje é até difícil conseguir isso, cobrir e gravar, fotografar os espetáculos ligados ao folclore que iam acontecer no Festival de Artes São Cristóvão. Isso até hoje me marcou, porque aquilo ali para mim foi que, primeiro disse para mim mesmo, eu posso ser um jornalista, porque aquilo me incentivava, eu como adolescente ainda, a possibilidade de entrevistar, por exemplo, eu não esqueço nunca, no palco principal, ali na Praça São Francisco, o teatro, o corpo de baile no Teatro Cacho Alves apresentando o folclore afro-brasileiro num super espetáculo e depois eu poder ir ao camarim e entrevistar os bailarinos, o coreógrafo, fotografar aquilo tudo e aquilo me dava uma sensação de que eu podia conhecer esse mundo que para mim era quase inacessível, né? Me lembro também nesse mesmo festival, nessa cobertura, Luiz, aquele cantor que fez para animar gente grande, Luiz Vieira. Luiz Vieira fez uma apresentação em 74 no Festival de Ação do Tóvulo e eu gostava muito da música que ele fazia, até porque ele era um grande cantor, eu tinha a oportunidade também de entrevistá-lo, de gravar e tal. Então, imagina, sujeito com 14, 15 anos de idade que não tem acesso a muita coisa, de repente está ali e numa posição não de mero espectador, mas de alguém que pode fazer uma interlocução com aqueles artistas e aquelas pessoas todas. Isso me marcou muito e isso me levou depois a gostar de cinema e até fazer cinema também. Ah, eu tinha muitos amigos, muitos amigos, eu tinha muita facilidade. Agora, eu tinha um grupo de amigos, digamos, amigos preferidos. Era aqueles amigos que conviviam comigo. Independentemente da classe social, nós estávamos juntos. Eu era um menino pobre que morava no Castelo Branco, na periferia de Aracaju, mas que na minha casa pobre ia, por exemplo, estou em Corumba, filho de senhor estou em Corumba, que era um comerciante de Maruim, conhecido, morando num palacete da rua de Itabaiana. E outros colegas que estudavam comigo na Escola Técnica Federal. Então, eu tinha um grupo que a gente, e o que nos unia, o que nos unia não era exatamente, absolutamente a condição de cada um. Era o que a gente gostava, que era educação, que era cultura. cultura. Então, a amizade, eu dividia em dois grandes grupos. Os amigos que eu fazia, porque quase todos que conviviam comigo, eu tinha facilidade de fazer amizade. E aqueles amigos que eram mais próximos, porque nós tínhamos uma identidade que passava, geralmente, pelo interesse pela cultura. Então, eu posso falar de Severo Dacelino, que era, embora fosse bem mais velho que a gente, era colega na Escola Técnica Federal. O próprio Diomedes, Carlos Nobre e tantos outros que vivíamos ali na Escola Técnica participando desses eventos culturais, seja no teatro, seja no coral da escola, no cinema. E foi aí também que eu comecei a fazer amigos muito mais velhos. por exemplo, Ivan Valença, Clóvis Barbosa de Mello e outros que foram meus professores de cinema na Escola Técnica. Alberto Carvalho, por exemplo, que também fazia parte do corpo de professores lá desse curso de cinema. do you have a moment in this very second and I know